Música 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 O que é isso? O que é isso? É isso, é isso, é isso 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 É isso É isso, é isso É isso É isso É isso Fiz É isso É isso É isso É isso Cê é o meu problema? Jou! Cê é o meu problema? Cê é o meu problema? E, 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 e! Cê é o meu problema? Che é o meu problema? Mestre, x1, x1, x2 Cê é o meu problema? Cê é o meu problema? Cê é o meu problema? É se que o meu negócio é quando ele sa minha filha Aquela da ata? Mestre, mestre, mestre Esse é o que não é só Que saúde é só 1, 2, 3, 3 Tua bola, cheia de uma bola Tua bola, cheia de uma bola Ele vai começar Cheia de uma bola Tua bola, cheia de uma bola Tua bola, cheia de uma bola Tua bola, cheia de uma bola De lá primeiro, somos leiopu de fachê Tua bola, cheia de uma bola E eu valeu de lancheu com a limbo de fecha Tua bola, cheia de uma bola De lá primeiro, somos leiopu de fachê Me valeu de lancheu com a limbo de fecha Tua Directory, são leiopu de fachê varieties da linha de colores Teia de uma bola bola, que você éculos Mess alica em uma bola Só Jesusу recebe sua cidade Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.